O gol do River é bem inferior a Palmeiras, não tem nem comparação. Olha aí a arrancada, porta, foi levando, Andrezinho, olha o brasileiro encobriu, é golaço! Um golaço do brasileiro! Gol! Andrezinho, brasileiro, faz um golaço no estádio Centenário de Montevideo, que volta a complicar a vida do time do Vitória. Um gol correto, veremos se se move, Andrezinho, olha o gol, que lindo, Amadeleu, se não parou a carreira ou não? Um golaço! Um golaço, deve ter coragem, vamos colocar assim para fazer isso, não? Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai jogar na área o Dedé Fez o cruzamento Olha o desvio de cabeça Deu defesa Voltou GOOOOOOOL Do Campinense Andrezinho Camisa 27 Neymaruin faz o cruzamento O goleiro do Boca solta a bola Que acaba nos pés de Andrezinho Ele não desperdiça e diminui Para o Confiança 3 a 2 E aí E aí E aí E aí E aí E aí A jornada de ayer Donde Escorbo e Olverradio igualaron 1 a 1 Estadio Edgar Peña Gutiérrez Pese a que ganaba El equipo visitante Que se va alistando Para la recta final De la Copa Simón